Bom dia amores, bora começar mais um vlog aqui nesse canal Tem uma cachorra doida aqui me atormentando a vida O negócio é o seguinte, é... Pós-seriado hoje, tal Hoje eu preciso ir no mercado, o Marcelinho voltou E a gente vai passar o final de semana aqui, então não temos nada de comida Precisamos realmente ir ao supermercado Então, o Ori foi agora resolver umas coisas na faculdade Vou tomar um banhão, vou dar uma geral ali na cozinha E aí depois a gente vai almoçar naquele quilo lá de 23 reais Que hoje eu prometo que eu posto o nome pra vocês Eu não sei o endereço, mas eu posto o nome E aí depois a gente vai no mercado e a noite eu quero fazer uma comidinha caseira e tal Então aguenta aí, fica comigo que estão convidados pra passar mais um dia aqui com a gente Bora? Bom, enquanto isso vai dar uma ajeitada nessa cozinha, né? Descer com lixo Dar uma geralzinha aqui Né, Chloe? Você vai me ajudar? Vai ajudar o papai? Então vamos Tô vendo o videozinho da Cacau Na Alemanha aqui Super gostoso Já lavei toda a louça Já separei todo o lixo Agora que o Marcelinho chegar a descer com o lixo Botei uns paninhos aqui pra lavar Com a manhã a Vânia vem pra limpar o apê e deixar todos os panos limpinhos Isso aqui tudo é roupa limpa que eu preciso dobrar ainda Mas vamos que vamos Gente, esquece o que eu falei sobre o restaurante Porque Marcelinho resolveu que vá em outro restaurante Então eu não vou conseguir dar um doleço nem nada pra vocês Quilo, 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 quilo Pronto, almoçados E agora vamos onde, Moses? Vamos para o inferno Supermercado Tem que comprar as comidas aí pro final de semana E eu vou ficar aqui no carro Ah, vai sim Vou te dar meu cartão Você passa a minha parte Uhum Vou ficar dormindo aqui no carro Não vai nada Vou Não vai nada Ai, que bom que eu trouxe Vai comigo Eu trouxe meu earpods pra ficar ouvindo Não, não, não Vai comigo E lá vamos nós no mercado Que tem as que comprar Frango pra fazer amanhã Drinks Com creme de milho Drinks pro final de semana Pão Frios Vamos lá A gente pensa numa pessoa chata Mas chata, chata, chata Vai, eu quero pipoca Não, eu não quero desafiar as linhas da física, cara Pipoca Vamos Pipoca Quer pipoca Bom, agora vamos ver se eu acho O franguinho aqui E no outro dia vai ser Cupinho Estamos saindo do mercado Hoje Assustamos com o precinho Mas é que a gente tava sem drinks Nenhum em casa Tava pro final de semana Mas mesmo assim achei meio alto A hora que chegar eu mostro pra vocês Que a gente comprou que não é nada E bora pra casa A gente tem que passar no açougue, hein Mose Bom, chegamos em casa Vamos ver o que compramos no mercado, não é? Mandioca Que é pra fazer o cupim Porque eu não acabei não fazendo semana passada Cato e peri Requeijão Comprei uns avocados Pra fazer Guacamole Que estavam Madurinhos lá Então acho que vai Dá pra fazer um guacamole no final de semana Penne Penne Pra fazer mac and cheese Penne pra fazer mac and cheese Porque tem um monte de cheddar ali na geladeira O que mais? O que mais que temos aqui? Pão de forma É Esse aqui é Cheiro verde Cheiro verde Coentro Cheirinhos pra colocar nas comidinhas Cebolinha também, ó Que é pra colocar no frango e tal Salame Delicinha Queijo Peito de peru Aí o que mais? Buchinha Que tava acabando Aliás Eu coloquei a última pra uso Aí temos Veja Que amanhã vai na evento Ali em spa Gente Achei dois Coalas Com cheirinho muito gostoso Esse aqui é de cravo canela Pra cozinha e tal Isso é muito bom E esse floral Eu achei mara lá pra varanda Então Muito gostoso o cheirinho E Detergente Que tava acabando Detergente aqui Então eu comprei Detergente também O que mais? Papel toalha Que é o que você não pode mais soltar Nessa residência Guardanapo Que tava acabando Medpack Que também tava acabando Aí o que mais temos aqui? Pera aí, minha gente Pera aí Que tem mais coisa Limão siriano Limão normal Limão tai chi Creme de leite fresco Azeite Também tava acabando Milho Comprei três latinhas de milho A outra tá aqui Três latinhas Suco de laranja And Pra finalizar Com chave de ouro Pipoca Que também tinha acabado E foi isso Que nós compramos No mercado hoje Que vai dar pro final de semana Também Porque eu tenho umas carnes aqui Eu achei que não tivesse frango Mas eu tenho frango congelado também Então deixa eu guardar Tudo isso aqui agora E depois eu volto Eu dei um tempinho Aqui no vlog Porque a hora que eu tava Mostrando as compras A câmera começou a dar um pau Muito louco Ela tava desligando sozinha Não sei porquê Ela dava um aviso de erro E desligava Dava um aviso de erro E desligava Eu deixei ela quieta um pouco Vamos ver se agora Ela vai dar uma estabilizada Eu tô falando Que essa câmera Vai me deixar na mão E o pior que eu não tô Enfim Vamos que vamos, né Eu tomei um banho Arrumei cabelo Ó, o cabelo ficou bonito Hoje gostei Gostaram também? Me conta Se você gostou do meu cabelo Se inscreve no meu canal Lembrando sempre Dá uma olhada Checa Não tá inscrito Se inscreve Poxa vida Pra gente ficar juntinho Vamos bater esses 400 mil Amores Tamo junto E hoje a gente vai jantar Num restaurante Que há muito tempo Eu quero ir E aí hoje eu liguei E marquei Que é no Tatini Que eles fazem aquela massa Dentro do queijo e tal Eu nunca fui O Davi fala muito bem de lá Inclusive era pra ele ir pra gente Mas ele tinha outro compromisso Não vai poder E eu tô muito animado Porque fazia muito tempo Que eu queria jantar lá E hoje a gente vai Então eu vou mostrar tudo pra vocês Quero mostrar valores Se custa caro Se custa barato Se a comida é boa Então eu quero mostrar tudo pra vocês Vou fazer uma maquiagem E gente Na verdade eu vim aqui Neste momento Olha a luz como ela é assim Que eu queria fazer um desabafo Às vezes eu sinto uma falta De gravar vídeo de maquiagem E de mostrar os produtos E de dividir dicas Mas eu sei que é um assunto Que já não interessa mais Mas ao mesmo tempo Me deixa triste Porque eu sinto falta Sabe De sentar e gravar Então se vocês quiserem Conta pra mim Que semana que vem Eu posso fazer um vídeo Pelo menos um favoritão Assim sabe De várias coisas Que eu descobri recentemente Que eu tô gostando Mas vocês tem que prometer Pra mim Que vocês vão assistir Porque senão Eu mato um vídeo E não tem audiência Poxa vida E é uma coisa Que eu quero dividir com vocês Tem coisa da Vult Que eu tô gostando Vários Eu queria fazer um favoritão Assim dos últimos tempos Sabe Pelo menos Sei lá Uma maquiagem Com os favoritos Não sei Deixem suas sugestões Porque eu quero muito fazer Só que vocês tem que assistir Tá bom Bom, enfim Vou fazer minha maquiagem Quero fazer uma maquiagem Iluminada Bem bonita Que eu tô animado Pra esse jantar de hoje Então aguenta aí Gosta assim Quando namorado Além de inscrito Tem o sininho ativado Já assina o seu sininho Olha o que aconteceu Tava tomando banho Chegou isso aqui Peraí Picadinho Não tá focando Meninas Olha lá Parece até a miniatura do vídeo Que da hora Cara Seria bom se desse pra ver também Muito legal Muito legal Gente, a Chloe Que resolveu aprender A subir Em cima do canto alemão E depois em cima da mesa Sozinha Hein, dona Chloe O que eu faço com a senhora? Hum? Aí no sofá Ela não sobe Bom, já estamos na rua Nossa, que luz linda Não? Ó, agora melhorou Estamos passando Pegando a Tamires E aí Não, ficou horrível assim E aí a gente vai pro restaurante Pro Tatini Gente, tô muito curioso Porque eu ouvi muitas coisas boas Sobre esse restaurante de hoje Então Eu quero dividir cada detalhe com vocês Quero pedir todos os pratos E você, Mose? Eu quero pedir aquele do queijo Eu quero de tudo um pouco Eu quero provar tudo Até ostra Vamos comer ostra, Mose? Vamos Chegamos no restaurante Não se assustem Ele fica embaixo de um prédio Que aparentemente é um flat E o Marcelinho Foi parar o carro E daqui a pouco a gente entra Tô morrendo de fome Bom, a gente chegou Tem uma esperazinha Então a gente vai esperar aqui Tem uma sala Então a gente vai pra baixo do restaurante Eu tô ansioso Tô com fome Olha, serviram uma batatinha aqui pra gente Pra dar uma aliviada na espera Tá com uma cara boa essa batatinha Gostaram do queijinho ganapadana também Tá com cheiro bom Eu pedi um blood mary Bem maravilhoso Que eu vi passar um Eu fiquei aguado de vontade Aí vou tomar um blood mary Já chegou mais um aperitivo aqui na nossa espera Pastelzinho de cordeiro Que tá com uma caraboyce moringa Deve ser de hortelã Muito bom Esse não tem nem a feira Bom, o moço que tá servindo a gente perguntou Se a gente queria ver o cadáver Para as entradas Ou se ele podia ir Ou se ele podia ir enviando pra gente Aí a gente falou Pode ir mandando Vamos ver as surpresas que nos fizeram aqui Ó, vamos dar uma olhadinha no cardápio deles Ó, entradinhas eles tem tatá Tem algumas cocitas bem gostosas Por rata Ai, coração de okachofra Quatro queijos Delícia Patinhas de caranguejo Escargou Bem na vibe do Do Meu Deus Como é que chama? Fredi Lembrei o nome A gente pediu o Coveto Pra provar E aí depois tem vários Outros saladas E as massas Que são O prato chefe Da casa, né? Então, ó Pra vocês terem uma noção A mãe do Davi Falou que essa Cabo de frio é maravilhosa Mas eu Vim pra provar Dentro do queijo Que eu tô com um desejo Pra gente provar Aí tem alguns peixes Fuxo no mar Ó O coveto chegando aqui Que delícia Ai, que belezinha Então o coveto vem com um vongoli temperado Se eu não estiver enganado Azeitona Uma pastinha que deve ser de Fígado de pato A manteiguinha Isso aqui eu não sei o que é Pimentão, talvez Não sei E uns pães E uns pães Olha que linda Que tá essa porção de tartá Primeiro que é grande Bem grande E nossa, tá com uma cara muito boa Atacaremos Agora vamos ver Tamiris Que nunca comeu esteitartá Mais uma pessoa, gente Tirando a virgindade aqui Assim Se eu gosto, você vai gostar É bom Eu amo A Tamiris pega de pouquinho A gente já tucha, né Muito bem Gente, a porção foi tão bem servida Que a gente já tá, tipo Com medo Porque ainda tem mais uma entrada Pra depois a gente pediu Pra depois girar a massa Mas vamos que vamos, né Tamo aqui pra comer, né, miga Vamos comer Agora vou provar O cão de chão Fá quatro queijos E os meninos Vão provar um cogumelo No molho Então, ó A entrada dos meninos É um cogumelo salteado Com torradinha E a minha Fundo de alcachofra Pode, por favor E a minha Fundo de alcachofra Quatro queijos Gente Olha a cara disso Que maravilha E a minha E lá vamos nós Para mais um react De Marcelo Batagin E seu delicioso macarrão No grana padano E a carninha Mara Não fala sensacional em italiano Sensacional Sensacional, né Gente do céu Deu até uma depressão agora Eu quero uma banheira De queijo na sala Do Ape dos Mozes De centro de mesa Pra todo dia Lá fazer um macarrãozinho Não é, miga Vamos comprar uma banheira Na casa de queijo Imagina a gente jogar Maripara de pintado De queijo Eu sabia que ia Toda vez Marcelo Mano, sério Que perfeito Assim, perfeito Depois da hora Que a gente sair A gente testa os comentários No carro e tal Mas só tem uma coisa De ser perfeito Agora vamos ver a sobremesa Gente, agora vem o carrinho de sobremesa Jesus amado Não sei opinar O carrinho É bom mesmo Que ele nem chegue na gente Porque olha isso Meu Deus Aquilo é cheesecake Ai meu Deus Quindinho Não sei Olha, não foi fácil decidir Mas acho que chegamos A uma conclusão aqui, viu Nossa senhora Bom, eu não consegui Escolhi, então eu peguei Um pedacinho de cada Gente, cheguei em casa E esse é meu estado Morto com farofa Acho que assim Eu vou ficar uns dois dias Em jejum Depois de comer tanto Mas que comida boa Caraca, muito boa É, bom A gente foi convidado pra ir lá E não Isso não compra a minha opinião Não compra absolutamente nada Porque quando não é bom Tipo Eu também não faço Não aplaudo Não falo nada Mas sabe quando Tipo Tudo foi impecável Atendimento A comida Eu não sei dizer O que foi mais gostoso Tamir está aqui atrás O que você tem a dizer? Que foi tudo lindo Nossa, sério Muito bom É um restaurante caro É, a conta teria dado Uns 700 reais Pelo que eu vi Que a gente paga os 10% Né Mas também Leve em consideração Que a gente pediu muita coisa Pra experimentar Então se você vai lá Come a massa e tal Dá pra pagar E tipo Vale a experiência Porque realmente é muito bom Sensacional Achei assim Nota mil Ai, agora a gente vai fazer alguma coisa Assistir um filme Ou jogar um videogame Não sabemos ainda E é isso, Mores Eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui Porque não tem mais nada pra mostrar Entendeu? Estas aqui, ó A Chloe está ali Com a bolinha dela A gente está tudo morto Então eu acho que Ela tem feito o meu corpo Exato Oi Uma barata no banheiro Uma barata no banheiro? Corre aqui Corre aqui? Tá de veneno, cara Ai, Jesus Olha lá, Tamis Que eu estou terminando meu vlog Onde está o veneno? Nossa Marcelo Que tamanho era essa barata? É pequenininha Mas é que ela entrou embaixo da azuleja Eu falei Deve ter nenhum ali E eu estou de olho pra ver se ela não vai sair Entendeu? Gente, voltei Porque eu lembrei que tem recebidos Pra distribuir Tamis vai ficar louca Quer ver? Ela falou que não tem forças Vamos ver Vamos ver Que pena que a Tamis está sem força Porque tinha sacola de recebidos Pra escolher coisa Que triste Que triste Que ela está sem força Eu vou ter que deixar pra outro dia Agora vai começar a pataquada Eu fui na perfumaria e pedi Ramon Mas eu pedi Ramon Ramon é presença Eu vou falar o que eu acho Que a Tamis tem que ficar aqui, tá? Você acessa e sai Eu estou indo embora Meu amor chegou Você não vai querer nada disso Então pó translúcido Contorno Meu Deus Iluminador Aqueles programas de intermercado Você não vai querer nada disso Eu quero tudo isso Isso aqui parece um AB Mas a sua irmã vai querer Você vai querer água termal da Ruby Rose Não vai querer Olha, estão as duas Na disputa Esse é tudo é meu, Marcelo Tudo aqui que eu estou separando é meu, né? Esse primer da NYX é meu Não é não Agora é Eu coloquei no cantinho ali pra ninguém ver Como que você dá o primer da NYX que eu uso pra ela? Eu não sabia que você usava Pega pra você, então Não, eu não tenho primer Vamos analisar esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra no próximo vídeo Beijo, tchau!